Essa Coisa Boa Eu não me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E essa perda dentro do meu peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meus desejos Eu não vejo a hora de poder lhe faltar Por isso eu vou na casa dela Simbora Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Eu vou na casa dela Eu vou pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar É da Coisa Boa Mas vai ficar melhor Porque eu gostaria de chamar Pra subir no palco Lá da Bahia Tá Gino Gondim Simbora Tá Gino Gondim É minha gente Vamos choque, ó Tá Gino Gondim 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 Seu jeito de olhar Me lembra bem Fico querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela tem O tempo todo Me feitão Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meus desejos Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Seu jeito de me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Mais uma vez Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Ai Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Ai Não sei se vou me segurar Toda a sanfoninha Aê, graninha Que alegria, Tardinha Contra o meu amor pra ela Aê, graninha Que alegria, Tardinha Que alegria, Tardinha Que alegria, Tardinha Amém.